Foi você assim que ficou. Vai, Big. Pega, 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 pega. Fala, rapaziada, que acompanha o canal do Canil Monte Soares, Jorgin na área, bora pra mais um quadro de pegadinha, quase um mês parado, rapaziada pedindo, a gente veio fazer mais uma brincadeira, na rua, com a rapaziada, eu e o Bigzão, rapaziada, o Bigzão, apesar do tamanho, é um cachorro muito tranquilo, que não coloca, na verdade, medo em ninguém, porque ele não esboça nenhuma expressão de querer pegar, de agressividade, de nada. Então, acaba dificultando um pouco a brincadeira que a gente faz, tá? Os próximos vídeos aí, é capaz de a gente nem estar usando ele, apesar dele ter esse tamanho monstruoso, que assusta, o temperamento é fora do comum. Então, rapaziada, pegadinha de hoje, a gente encostou as pessoas na rua e perguntou, irmão, foi você que denunciou o nosso canil por maus-tratos? Foi você que denunciou pra proteção o nosso canil? Aí vocês vão ver, cada um reage de um jeito, uns quiseram, uns quiseram peitar Jorginho, falar que não tem medo de Jorginho, não tem medo de cachorro, não tem medo de nada, outros deram no pé e abriram, outros ficaram na boa, querendo colaborar, querendo provar que não foi ele. Então, acompanha aí que é mais uma brincadeira saudável pra vocês, tá bom, rapaziada? Sempre mostrando pras vítimas que o Pit Monster é uma raça doce e uma raça tranquila, beleza? Tamo junto, é nóis, obrigado pelo carinho, deixa de deixar seu like e de comentar o que você achou e de dar ideia do próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, é nóis e eu fui! Aí, irmão, aí, peraí, 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 você que tava ali com proteção animal e denunciou a gente, nosso canil, tava ali denunciando? Dona Maranhete falou, um rapaz de bicicleta, de tudo, calma aí, vamos falar com você? Pode falar, rapaz. Dona Maranhete falou, um rapaz de bicicleta, com mochila nas costas, desceu aqui junto com eles? Ah, você veio passando aqui agora? Não, nem que tem. Posso passar aqui? Tá nervoso por que você? Nervoso, ele parou, nem te conheço. Eu te parei porque acabaram de fazer uma sacanada ali, foram com proteção animal, denunciando o canil de maus-trato, o bicho tá com maus-trato. É, vê isso, o bicho tá com maus-trato. Não, conheço nada não. Tá me confundindo, que eu nem me engano. Não, ela falou, desceu de bicicleta, mochila nas costas, que tá na frente do monstro agora, você tá peidando. Agora ali atrás do muro, atrás do muro ali, você denuncia, faz isso, faz aquilo. Rapaz, você sabe me confundindo, cara, foi anuncial mesmo. Você que tava denunciando aqui o nosso canil? Que canil? O canil que tem aqui. O canil de pit? Pit. Maranhete falou, o rapaz de bicicleta, com boné, com tudo. Ó, trabalho exclusivo na marvoraria, mora aqui no BNH, tem um tempinho. Vem cá. Eu sabia que aqui tinha canil não. Eu tava com o pessoal da proteção ali em cima, ele mostrando onde que é, desci aqui agora. O pessoal foi embora, sorte que eu tenho contato. Não, ó meu senhor, olá você, não sei onde é o seu canil. Não cabe, não cabe. Morte isso daí? Claro, porra. Não sei onde é o seu canil, não me envolvo com essas coisas. Tô com vontade de deixar ele soltar em cima de quem fez essa porra. Eu vim pra essa porra, pra poder sacanear também. Dona Marinete falou, o rapaz de bicicleta, que tava mostrando aqui pro pessoal, de boné, tô esperando passar aqui. Falei, vai passar aqui de novo. De bicicleta, de boné, você vai encontrar muito passando pra lá e pra cá, né? Você vai abordar uma pessoa assim. Então é você mesmo, né? Que você tá de marra, então é você mesmo. Então foi você mesmo, né? Não cabe, não cabe, não cabe. Tô de mar, não, ó, ó, tô de mar, não. Meu trabalho ainda mais moraria, tô indo ali agora. Acabei de falar com o meu pastor que eu vou lá e levar o dinheiro pra ele do negócio. Aí eu tô passando aqui. O senhor vem, vira pra mim e fala. Ah, não, que é um rapaz que morreu aí, que se crê. Poxa, se o senhor chegasse pra mim conversando comigo normal, o senhor já chegou me abordando e perguntando se era eu. Você tá peidando porque tá na frente do monstro, porque... É claro, o tamanho do bicho. Ali você, ali você não... Não, não sou eu não. Não, se eu quiser, pega meu celular aqui, ó, dá uma olhada. Eu tô falando que não sou eu. A última ligação sua aí, véi. Dá pra ver o que você botou? Não, ué. Calma aí, bebe. Calma aí, bebe. Tu atreendeu, bicho? Aham? Vem, vem explosões de mim, que eu acho. Não, não, você ficou nervoso do contato de... Não, nervoso não. Eu sou... Só que eu acho assim, o senhor me abordou aqui já perguntando se era eu. Isso que eu não achei certo da parte do senhor, o senhor, tá vendo? Aqui, ó, minha última ligação. Não cabe, não cabe. Ali, ó. Nossa, tá com medo dele por quê? Cachorro dos outros, nem no meu ponto de... Tá com medo por quê, vô? Aqui. Não foi você, você ficou tranquilo, pô. Não, mas... Não foi você. Não cabe, não cabe. Aqui, ó, você pode ver a última ligação. Acabei de falar... Tá tranquilo, pegadinha ali, tá te fumando ali dentro do carro ali. Pegadinha pro YouTube. Pegadinha. Cachorro é manso, é manso, é manso. É manso, é manso. Pode botar manso, manso, 100%. Qual que é o seu nome? Tayan. Tá, Rayan? Tayan. Tayan, Tayan. A galera te fumando ali, ó. Esse YouTube aqui, ó, canal Monte Soares, tá vendo aqui? Um bicho desse tamanho ali, parada, não. Tá lindo. Tá show, brincadeira. Te colocar lá na brincadeira, vai sair domingo, pô. Assiste lá. Tá show, tá ali, ó. Um bicho desse tamanho. Rapaz que filma, tá ali. Não, não, é só pra... Tem gente que vaza. Você ainda ficou aqui, tem gente que corre. Eu vou vazar. Tá show, tá show. Só não gostei porque, tipo, já chegou pra lá. Chegou acusando, acusando, é. Aê, velho. Chega aí. Chega aí, velho. Chega aí. Você que tá com o telefone na mão, você que denunciou o canil? Eu denunciou perda, ficando maluco. De maus-trato? Maluco não, ó. Bateram lá agora, você tá com o telefone na mão aí, rapaz? Doideira sua é essa? Não, não. Não, que doideira é essa, pô? Não falei que com o biga é torna de você? É. Pode vir você aí mesmo, mano. Não tem que ver de nada não, mano. Não denunciei ninguém, não, mano. Tá com o telefone aí agora, rapaz? Tá com o telefone na mão. Tá peidando por quê? Os caras falaram que tá de bicicleta, de camisa listada, tudo. Porra, muito maneiro. Eu não falei que ia vir aqui atrás de você com o biga, porra? Agora tá, só porque tá aqui na nossa frente e tá correndo, tá... Que doideira é essa? Não sei agora, liga aí agora, filho. Que doideira é você, maluco? Liga aí agora, meu irmão. Você tá ficando maluco? Liga aí agora. Liga aí agora, irmão. Liga aí agora você, velho. Liga aí daí agora. Vou ligar pras quem, rapaz? Você que denunciou a gente, velho. Tá com o telefone na mão, ainda tá com marra. Foi você mesmo. É, é. Falou, tá de bicicleta, tá de camisa listada. Eu tenho contato lá dentro, isso. Tenho contato. Pra mim, não. Pra mim, não. Você falou lá na fiscalização, porra. E os caras ficam aí que vai passar e agora. Fica aí que vai passar e agora. Aí você vem de bicicleta com o telefone na mão. Ah, eu desperto com o telefone na mão. É, é. Agora tá peidando. Agora... Eu vou peidar. Enquanto tá na frente, você tá peidando. Eu vou peidar aqui. É, tá peidando. Cadê? Mostra aí a ligação aí, a última. Eu vou mostrar a ligação pra você do meu celular. É, mostra aí a última, então. Mostra aí, então. Não devo nada a ninguém, não, maluco. Mostra aí, então, meu irmão. Não devo nada a ninguém, não, maluco. Meu irmão, eu vou soltar o bicicleta em cima de você, cara. Se te morder, o problema é seu. Tô falando na boa. Você não tá querendo provar? Você não tá querendo provar? Vou provar por quê? Vou deixar. Não tem medo de cachorro, porque tem medo de ninguém, não, maluco. Rapaz, ó. Cara bravo, pegadinha ali, pegadinha, pegadinha, pegadinha no YouTube. Tá lá, tá lá. Tão filmando lá. Cara bravo, cara bravo, velho. Não é bravo não, pô. Não devo nada a ninguém, maluco. Cara bravo, velho. Brincadeira lá do YouTube, rapaziada tá lá, câmera lá. Vou tá na brincadeira lá, dá, meu irmão? Vou te mandar aqui o cartão pra você poder ver lá. Cara bravo, esse daqui, ó. Tentei de tudo, velho. Eu não vou ninguém, porra. Tentei de tudo, não teve não. Aqui, te manda aqui o cartão. Você que ligou pra atenção animal e denunciou a gente, não foi? Eu? É. Tá doido, pô? Acabaram de ligar agora, o rapaz tá saindo daqui do HC Lago, que tá indo em direção daí. Tá doido, pô. Só que o cara é o nosso parceiro e falou, pô. Tá doido, pô. Que doideira sua é essa, rapaz? Eu tô vindo lá. Que maus-trato, vê se tem maus-trato no cachorro. Tá doido, pô. Se eu tô vindo lá do centro agora. Não, não, fica peidão na frente do cachorro, fica peidão não. Eu falei que ia pegar o big e ia atrás, velho. Tá doido, pô. Não, eu vou soltar. Recabi, recabi. Pegadinha, 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 pegadinha. Pegadinha, rapaziada, filmando ali, ó. Pegadinha. 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 Rapaziada, pegadinha. Eu já imaginava já, não, eu já imaginava. Tá ligado? Não, não, é moço, moço, 100%, 100% pra ficar despreocupada. É moço, mano. Eu já imaginava já. Você que ligou pra proteção e denunciou a gente, velho? Não. O canil lá que maus-trato com os bichos. Não. O caramba. Os caras falaram, rapaz alto, rapaz grande. Não. Acabaram de ligar agora, viu você saindo da rua ali, porra. Falou que é dessa região aqui, velho. Não. Eu falei, vou pra rua com o big pra poder achar como é que faz isso. Tá maltratado ele, velho? Não, o que é isso, Marcelo? Que doideira é essa? Deram paparreto, sorte que eu tenho contato lá, senão a gente tava ferrado, velho. Não, não peida agora, não, velho. Na frente assim do cachorro ele tá peidando. Não, parceiro, eu não falei isso, não. Falei, vou pra rua, vou soltar a rua aí, velho. Não, parceiro. Falei, vou em cima, ter que falar que doideira é essa, atrapalhando a gente. Não, eu nem sabia que o canil era aqui. Não sabia que o canil era aqui? Não, eu nem moro aqui. Eu falei, vou... Eu falei que ia vir na rua, eu falei, vou encontrar na rua e vou soltar o big em cima. Que doideira é essa? Que isso? Não. Negativo. Não, tem que ligar pra lá de fazer isso, rapaz. Como que você vai fazer um negócio desse, rapaz? Não liguei, não, parceiro. Não liguei, não. Desculpa aí, irmão. Não conheço, não. Falou, cara alto, cara forte, tudo. Eu sou forte? Que isso, Marcelo? Eu sou forte? Que isso? Tô perfudido aqui, não? Não, pelo amor de Deus, que isso? Não, se eu soltar o bigo não vai dar nem pra você correr com esse pé aí. Não, cara, você tá com o celular aí? Deixa eu ver aí se tá no... É, 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 amigão. Pegadinha, 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 pegadinha. A galera tá filmando ali, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pegadinha ali. Fala com você rapidinho, chega aí. Fala com você rapidinho. Chega aí. Ué, vou falar contigo, se não tá... Tem que chegar perto pra poder falar, velho. Chega rapidinho, por favor. Só trocar uma ideia que você vai pedir, vê se você pode me ajudar, velho. É o que é bom, pô? Hã? Não, pô, não. Que mané, ônibus, o quê? Eu tenho um canil aqui em cima, aqui, cara. Oi? Eu tenho um canil nessa rua aqui em cima, aqui. Aqui, dali. Chega aí que eu vou falar com você, pô. Você quer divulgar? Não, rapaz, não. Estiveram ali agora, com a galera da proteção, o animal, e mostrando onde é o canil. Denunciando que é o canil. E dona Marinette viu lá e disse que era um rapaz de mochila. Foi você que tava com a galera lá e você vem andando de lá, pô? Não, acabei de chegar de cá no filho agora, pô. Você vem andando de lá, eles pegaram, desceram e foram pra lá. Aí você vem agora de mochila, tô esperando aqui. Falei, deve passar aqui de novo, velho. Não, pô. Você vem agora que tá um frio. Não conhece você, não. Tem um canil que é de pitbull aqui, velho. Não sei quem é, não, pô. Você tá ficando nervoso por quê, velho? Puta, mas não... Vamo, Big, vamo, Big, vamo, Big, vamo, 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 vamo. Você é que denunciou o canil aqui em cima, não foi? O garoto novo de camisa azul, dona Marinette falou, acabou de descer aqui agora. Bonito. Vem, Big. Não, manda o papo reto, velho. Foi você que denunciou, não foi? Vem. Cabe! Calma aí velho, não corre não! É, não foi você que denunciou? Tá correndo? Tá nervoso por que então velho? Não, conversa comigo aqui na boa! Não, tá aqui que ele vai resolver velho! Foi ou não foi? Foi você sim que ficou, vai velho! Cheguei pegadinha, pegadinha pro YouTube velho, pegadinha! O rapaziada tá filmando ali ó, dentro do carro! Pegadinha, pegadinha, pegadinha! O bicho é manso porra, o bicho é manso! Se dá por nada o bicho é manso! Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome?